Fala galera, vamos pra mais um inbox aqui no canal Vamos ver o que chegou pra nós hoje aqui Chegou um produtinho, vamos abrir a caixa Abrir com um jeitinho pra não estragar Vamos ver TV Box Opa, tá difícil aqui tirar com jeito pra não Botar pro lado aqui TV Box 4K, 60fps e Ultra HD Pra quem não sabe é um aparelhinho pra Captar imagens de TV via internet Vou mostrar o primeiro aqui Ultra HD 4K Android TV Box, Multimedia, Gateway Internet TV Aqui o papel, acho que é o modo como usar Conector pra internet, adaptador Aqui o aparelhinho, MXQ, 4K 5GB Ele precisa de 5GB de internet pra usar E aqui o controle E o cabo HDMI Beleza galera? Então esse foi um vídeo apresentando o produto que chegou Apenas o inbox Quando eu for ligar na TV Eu gravo um vídeo mostrando como que foi Ok? Sete então Quem gostou do vídeo aí Dá um Dá um likezinho E inscreva-se no canal Beleza? Valeu, abraço Tchau 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 Tchau